Pois, muito bem! Olha, velho, uma TV novinha da AOC. Quando eu digo novinha, é porque de fato é um modelo lançamento. Hoje vai ser o unboxing da 5016305. Nesse caso aqui, um televisor de 50 polegadas, tecnologia 4K, novos recursos que até então não existiam nas TVs da AOC. E aquela coisa, né? Só de ser um modelo novíssimo no mercado já é bacana. Sendo assim, vamos... E aí, mano? Esses caras aqui estão sempre... Né, Abel? O Abel e o Dória. Olha o Dória também. Mano, como você está gordo, velho. E o irmão aqui está magro pra caralho. Enfim, aí, seus putos. Vamos abrir a caixa? Demorou. Solta, mano. Olha que pilantra. Solta o fio, Abel. Um dos pedestais. Cabinho de tomada. O outro pedestal, claro. Bem embaladinho, bem protegido. Muito bem. Fora da embalagem, ainda tem esse saquinho. Olha lá. Manual. Controle remoto que eu já vejo já. Tem umas coisinhas aqui que eu já vou abrir. E a TV, claro. Essa é a visão traseira do televisor. Uma tampa de metal. E essa parte aqui que protege os circuitos, né? É em plástico. Aqui nesse selinho, está indicando que a TV é lab-volt, consumindo aqui 105 watts. Conector da tomada. Bem aqui no cantinho, temos uma saída de áudio em fibra ótica. Excelente. Uma porta USB de 5 volts a 500 miliampere. Você pode conectar aqui pendrives ou HDs externos com a intenção de exibir fotos, músicas ou vídeos. Mas também pode usar essa porta USB para alimentar dispositivos externos. Por exemplo, esses aparelhinhos de streaming. Uma porta LAN para conectar a internet via cabo. Este conector aqui você desconsidera. É apenas para assistência técnica. Um conector de antena externa para sintonizarmos o sinal da TV digital. Não existe o conector para TV a cabo. Apenas TV aberta. Duas portas HDMI. O interessante é que as duas são compatíveis com tecnologia ARC. Isso achei sensacional. Uma saída de áudio 3.5 milímetros para conectarmos fones de ouvido ou então conectar em algum sistema de áudio de forma analógica. Muito bom. Uma terceira porta HDMI também com saída de áudio ARC. Cara, muito bom mesmo. Uma porta USB no padrão 3.0 com 900 miliampere. E aqui... Aff, velho. Que decepção. Uma conexão de vídeo CVBS. Ou seja, vídeo composto. Ah, cara. Na boa. Eu estou aqui chateado porque as marcas não é só A ou C não, mas várias. Quando colocam a opção de conexão analógica, sempre vão colocar apenas vídeo composto. E o ideal seria se esse padrão aqui fosse compartilhado com vídeo componente. E vídeo componente em TVs LCD é muito melhor. Vídeo composto fica uma bosta. Eu estou dialogando, por exemplo, com você que tem em casa algum aparelho de DVD antigo, um aparelho de Blu-ray antigo, um Playstation 2, por exemplo. Enfim, qualquer tipo de aparelho que reproduza a imagem e que tenha a opção de saída em vídeo componente. Quando você conecta o vídeo componente em TVs LCD, você atinge o máximo de resolução que esse padrão de conexão analógica fornece. Agora, quando o fabricante apenas coloca a opção de vídeo composto, você perde muito. Para você, por exemplo, que tinha em casa uma antiga TV da CCE, sim, lembra da CCE? A CCE fazia várias TVs com saídas de vídeo, ou melhor, entradas de vídeo, no padrão vídeo componente. Agora, imagina você que está migrando para uma TV top dessa aqui, por exemplo, e aí você vai usar o seu velho DVD player, o seu velho Blu-ray player. Sim, porque você quer usar, você não quer jogar fora. Cara, quando você conectar em vídeo composto nessa televisão aqui, a imagem vai ficar terrível. Perde-se muita qualidade, perde demais a resolução. Eu entendo que os fabricantes vão sempre argumentar que isso aqui é para diminuir custo. Mas, velho, será que é tão caro assim colocar vídeo componente? Vídeo componente, cara. Não, não, vídeo composto não. Agora, é lógico, se você possui aparelhos eletrônicos antigos que só tem a opção de vídeo composto, aí tudo bem, não tem o que fazer. Usa aqui. Mas, de novo, né, se você guardou em casa aparelhos que têm a opção da saída e vídeo componente, você se ferrou, cara, porque cada vez menos TVs do mercado estão saindo de fábrica com essa opção. Pô, você podia fazer, né? Na parte de baixo, podemos ver os alto-falantes principais. Ah, principais. São os únicos, né? São dois alto-falantes, um sisteminha 2.0 canais, entregando aqui 20 watts de potência RMS. São alto-falantes do tipo Bass Reflex. Aqui, inclusive, dá pra ver o duto de ar, né, que auxilia no excursionamento dos alto-falantes. Parece interessante, vou testar depois. Dentro daquele saquinho que eu falei, vem um controle remoto, que, por sinal, é bem estiloso, hein? Ó, que bonito, cara. Uau, adorei isso aqui. Vem aqui uns pezinhos de borracha que você vai instalar aqui, ó, embaixo dos pedestais, tá vendo? Pra não arranhar as superfícies. E ó, é mesmo de metal, legal, né? Vem também os parafusos pra poder instalar os pedestais. Par de pilhas da Philips. Guia rápido. Não chega a ser nem o manual, né? É só realmente um guia pra inicializar e instalar a TV. E informações de segurança e serviço te dando dicas pra poder conservar a televisão, como transportar. Também não chega a ser o manual. Uma pena, né? E aqui, a direita da TV, bom, eu digo direita porque você vai estar de frente pra tela, então, fica aqui a sua direita. É um controle tipo joystick, pra cima, pra baixo, esquerda, direita, e também é pressionável. Pra poder acessar as funções do menu da TV na ausência do controle remoto. E aqui na frente, geralmente, fica o sensor infravermelho. Olha aí, instalado, os pedestais, a base aqui de baixo, uma cor chumbo. Cubo, cinza, material fosco, bonito, né? Lugo da OC aqui na frente. Adesivos colados na tela, borda finíssima, bem bacana. Eu não entendo por que colar isso aqui na tela, mano. Põe aqueles plásticos que só se aderem ao painel, mas sem usar cola. Vou até aproveitar aqui e dar um grauzinho. Mano, seguinte, uma coisa que eu percebi aqui, de cara, e eu tenho que comentar, é o design dela. É bonito? Claro que é bonito. Mano, bordeless, né? Não tem bordas. Esse design foi totalmente inspirado, pra não dizer copiado, da Philips POG6654. Tá vendo aí nessa imagem? Cara, é praticamente o mesmo gabinete, é a mesma TV no quesito design. Agora, por que isso, né? Não sei se vocês sabem, a marca AOC pertence ao grupo TPV. O grupo TPV é gigantesco. A princípio, eles fabricam as TVs e os monitores da AOC. Como eu disse, eles são donos da marca AOC. Mas também, a TPV possui a licença para fabricar as TVs e os monitores da marca Philips. Ainda tem gente que se confunde muito, achando que a Philips faliu, que a AOC comprou a Philips. E não, nada a ver. Basicamente, a dona da AOC é quem fabrica as TVs da Philips. E essa é uma parceria que vem dando certo há muitos anos. Então, pelo fato da TPV fabricar as TVs da Philips, Eu entendo que, em algum momento, a AOC pôde usar o mesmo design que a Philips usa em alguns de seus modelos. O que ficou bem legal. Eu gosto muito do design das TVs da Philips. Não vejo por que não emprestar esse padrão, que é bem bonito, nas TVs da AOC. Como é a primeira vez que estou ligando, ela com certeza vai cair no menu de configuração. Muitas pessoas costumam apular essa etapa dos termos de serviço. No geral, você tem que aceitar. Porque se você não aceita os termos, é muito provável que várias funções de internet venham a ficar bloqueadas. Então, não tem escolha, a não ser aceitar. Depois que você termina essa pré-configuração, a televisão vai cair nessa tela inicial aqui, que, na verdade, é a loja, pelo que eu entendi, de aplicativos da AOC. Nessa barra aqui embaixo, são os recomendados. Deixa eu ver. A fluidez do sistema é razoável. Eu dou aqui um toque. Dá para perceber um leve engasgo, né? Eu entendo que a televisão, por ter um sistema mais simplificado, ela pode mesmo ter um pequeno delay no seu processamento. Mas, ó, nada absurdo. Até que flui bem em alguns momentos. Deixa eu ver aqui em cima. É, ele dá uma engasgadinha. Não é uma interface impressionante. Mas por que eu estou insistindo com isso? É porque, nessa nova série, a AOC incorpora em suas TVs o sistema chamado de X-Mart. Vou, por exemplo, aqui, apertar a tecla Home, para a gente poder enxergar. Ah, aqui, ó. Essa é a cara da nova interface X-Mart das TVs da AOC. Vou em definições. O sistema X-Mart, na verdade, ele é baseado na interface SAF da Philips. Porém, dessa vez, a televisão da AOC possui uma identidade própria, com novos ícones, nova forma de navegar. Aparentemente, me parece legal. Se eu comparo com as TVs mais antigas da AOC, tenho a impressão de que a navegabilidade está um pouco melhorada. Eu só notei mesmo um pouco de travamento nessa interface aqui um pouco mais animada. Ele demora para responder um pouquinho, ó. Cliquei. Respondeu. Cliquei. Está vendo? Ele tem um leve engasgo. Temos aqui o Miracast, que é, basicamente, o espelhamento de tela do seu celular. Vamos testar? Ah, agora sim. Olha lá, está vendo? Tem um delay, tem um atraso que é super normal, mas, ok, é assim que funciona mesmo. E o legal, assim, né? A forma de configuração do Miracast nessa nova TV da AOC é bem prática, né? Você viu que eu entrei no menu simples, ativei o Miracast, procurei aqui no celular na lista de aparelhos disponíveis, né? Ele achou rapidinho e a conexão foi de boa. Pode, assim, o desempenho desse delay vai melhorar ou piorar de acordo com o aparelho. Geralmente, a transmissão via Miracast, ela tem mesmo esse atraso, é natural. Mas, só de você poder exibir a imagem da tela do celular na sua televisão, fica bem legal. O que é isso? Legal, né? Cara, essa TV tem até DLNA, que é um padrão de conectividade onde você usa a mesma rede para poder compartilhar fotos, músicas e vídeos. Hoje em dia, ninguém usa muito isso, né? Mas está aqui disponível. Bom, e além do Miracast e DLNA, você vai ter acesso aos recursos do USB, HDMI 1, 2 e 3, conexão AV e, ó, áudio via Bluetooth. A série U6305 tem duas funções para o Bluetooth. Como assim? Bom, basicamente, eu posso conectar a televisão a um fone de ouvido Bluetooth, a uma caixa de som portátil, ou eu posso conectar o áudio do meu celular para que ele saia nos alto-falantes da TV. A princípio, eu confesso que eu não vejo muita vantagem nisso. Não sei por que eu vou querer que o som do meu celular saia na televisão. É como se eu transformasse ela em uma caixa de som. Se não tiver nada em casa para poder reproduzir o áudio do meu celular, além do celular, então tudo bem, até vejo vantagem. Fora isso, sei lá se isso é útil. Mas o que é útil mesmo é poder conectar a TV em outro dispositivo de áudio via Bluetooth. Aí é top. Mano, perfeito, hein? Agora você pode conectar qualquer coisa, fone de ouvido, caixa de som no Bluetooth, tudo sem fio. Bem legal, cara. Aí, ó. Doutor, não disse que o corpo tá mexendo de gás? Muito bom, velho, curti. Vamos em definições. Em definições, eu tenho aqui os ícones que me levam às configurações principais da TV. Imagem, estilo de movimento. Isso aqui é interessante. Por quê? Bom, trata-se de um painel de 60 Hz. O que é padrão, não é nada impressionante. Praticamente todas as TVs do mercado brasileiro são 60 Hz. Algumas marcas disponibilizam TVs com painéis de 120 Hz, mas aí a TV é mais cara. Isso aqui, basicamente, são opções de estilo de movimento, onde a televisão, ela vai simular um efeito de megahertz. Ou melhor, ela vai simular uma maior taxa de quadros por segundo. Vamos ao som. Ah, ok. Ele também vai deixar aqui disponível presets, né, configurados para que eu escolha um padrão de áudio que mais me agrada. Se eu tivesse um home theater ou uma soundbar, eu escolheria sistema de som HDMI. Porque lembra? As três conexões HDMI suportam a tecnologia ARC. Então eu poderia ligar a televisão em uma soundbar ou um aparelho de som, um home theater talvez, que tivesse a conexão ARC para receber o áudio. Ah sim, eu esqueci de mencionar. Em formato de saída digital, aparece a opção multicanal pelo seguinte. Esse televisor da AUC é compatível com o Dolby Atmos. O Dolby Atmos, basicamente, ele vai criar uma virtualização de áudio, né, nas saídas de som. Então mesmo que eu tenha dois alto-falantes, na hora que eu estiver assistindo algum conteúdo compatível com o padrão Dolby, eu vou ter a sensação de múltiplos canais. Mas se você tiver um home theater ou uma soundbar com múltiplos canais, ao conectar via fibra ótica ou, no caso, HDMI ARC, você está levando o sinal de múltiplos canais para esse sistema. Mas se você não tem um sistema de som assim tão moderno, tudo bem. A televisão, ela vai entregar uma boa experiência justamente por causa do Dolby Atmos saindo dos canais estéreo dos alto-falantes. Ah, mano, depois que eu procurei um pouco mais aqui, acabei encontrando o equalizador da televisão. Você tem que vir aqui no modo pessoal. Aí ele habilita aqui, ó, definições de modo pessoal. Equalizador personalizado. Olá, bandas de equalização para finalmente definir um pouco mais do meu gosto. Pelo menos existe a opção de configuração do equalizador, menos mal. Temos o Netflix, temos o YouTube, temos o Prime Video. E aí, outros apps não tão famosos que disponibilizam conteúdos de vídeo. Lock, tem o TED. Ah, legal, tem o Globoplay aqui, beleza? Muitos aplicativos, né, de canais estrangeiros. Eu confesso que eu não conheço aqui a maioria. Bem, eu não estou achando aqui nem o HBO Go, nem o Apple TV, e muito menos o Disney Plus, infelizmente. O problema é que o Disney Plus é um dos aplicativos mais perguntados do momento, né, afinal ele está na moda. E talvez alguns de vocês até questionem o fato de que a AOC, o Roku TV, já tem o Disney Plus. E essa aqui não tem. Esse negócio de uma TV ter aplicativo específico, a outra não. Bom, isso tem a ver, na verdade, com licenças. Por exemplo, a AOC, o Roku TV, possui o Disney Plus, porque a própria Roku disponibiliza a tal licença para que exista o aplicativo. Esse modelo aqui da AOC não tem o Disney Plus, porque a própria marca, a AOC, ainda não entrou em acordo com a Disney. Então, para quem comprar esse modelo aqui da AOC, vamos torcer para que a marca consiga, então, fechar um acordo com a Disney, e quem sabe, em breve, disponibilizar o Disney Plus aqui também. Bom, música, eu vejo aqui o mais conhecido, é o Deezer. Mas, já dei aqui uma sapiada de leve e descobri que não existe o Spotify. Em esportes, temos só esses. Jogos, estilo de vida, entretenimento, só tem esses três. Notícias, temos esses aqui. Em adultos, temos três aqui. E um deles, ó, o Playboy TV. Muito bem, vamos testar então? Eu vou abrir aqui primeiro o Netflix. Já coloquei minha senha, meu login. Ó, foi bem rápido, né? E a navegação, como é que é? É boa. Não é nada de excepcional. Eu percebo um pequeno delay aqui, mas é suportável. Vou abrir aqui o Rick and Morty. Vou executar. Ok, funciona bem. Boa imagem. O HD aqui está bombando. Está legal. Agora, através do botão de atalho aqui do controle remoto, vou acessar direto o YouTube. Vamos ver a demora que ele vai ter para migrar o aplicativo. Ok. Ah. Até que foi rápido também. Já a navegação do YouTube nessa TV da OC é mais rápido. Legal, né? Deixa eu ver. Vou executar aqui esse vídeo. Comercialzinho, claro. Para, velho cor. Beleza. Abriu legal também. Agora, voltemos aqui à galeria. Vou forçar a abertura do Prime Video. Vamos ver. Leva um tempo para fazer o login, embora eu já tenha o cadastro feito. É. Legal também. Funciona legal. A navegação do aplicativo é boa. Não é excepcional, mas é bom. Cadê? Eu vou agora acessar também um vídeo qualquer. Ah, parece bom, né? Meu病. Fui. 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 Depois你的 registra foi. Capitão, pegue o seu avião, este é o nosso fight. T-7, pegue os canos! Olha, a TV tem um bom som, mas é só bom, não é impressionante. Tem aqui um grave razoável para uma TV como essa, os médios são muito evidentes e pouco agudos. Mas, de novo, você equalizando ali, conforme você tem o preset que vai te atender, vai ficar legal. O som é bom, mas só. Agora é um teste bem legal que eu quero fazer. Eu quero ver se o Xbox One X vai reconhecer todas as funções de vídeo dessa TV. E aqui, opções de TV e vídeo. Detalhes da TV 4K. Vamos lá? Ah, muito bom! Então, aqui, a gente pode ver que o Xbox One X realmente reconhece todos os recursos. Compatível com 4K a 60 Hz, dá suporte ao 4K nativo a jogos, aceita HDR10. E aqui, quando fala de assistir filmes ou programas de TV, ele reconhece totalmente o 4K. E aqui, Dolby Vision. Tudo bem, eu estou falando aqui do Xbox One X, mas a ideia de poder testar essa função aqui é para poder ter certeza que a televisão está totalmente compatível com os recursos mais atuais. Eu me atrevo a dizer que está bem legal para você usar essa televisão aqui para jogar tanto o PlayStation 5 como o Xbox Series S ou Series X. Vai ficar devendo, é claro, o recurso de 120 Hz, que as TVs mais recentes e mais caras já estão entregando, que é um recurso que o Play 5 e o Xbox Series X, por exemplo, está exigindo. Mas, ó, tirando a frequência de 60 Hz, está tudo lindo aqui. Top a TV, velho. Ah, mas eu quero testar aqui, velho. Um jogo rodando em 60 FPS de forma nativa. Ai, meu Deus. Batiram os níveis inferiores. A chefia falou para deixá-los passar. Por quê? Por quê? Por quê? A aviso. BRG. 10 mil estátia. BRG. 10 mil estátia. 12 mil estátia. Estimular. 12 mil estátia. 8 mil estátia. Tchau, tchau. Mano, tá sensacional pra games. Adorei, velho. Como eu disse, todas as funções do Xbox One X estão disponíveis, o HDR10, a Dolby Vision. Mano, e assim, quando você vai ter jogos que são realmente funcionais em 60 FPS, a TV entrega. Tá de parabéns, aqui eu curti. Bem, pessoal, esse aqui então foi o unboxing e a apresentação da 516305, nova série de TVs da AOC com tecnologias Dolby Vision, Dolby Atmos, resolução 4K, com um design bem legal e um preço um pouco mais acessível. Porque até então, a AOC precisava de um televisor com mais recursos de imagem. Porém, o seu sistema operacional fica devendo em alguns aplicativos que existem na AOC Roku TV. Porém, a AOC Roku TV não tem as funções de imagem que essa aqui tem. Bom, e se você curtiu o vídeo, então me ajuda. Clica aí no joinha, compartilha o vídeo e, claro, se inscreve no canal pra me ajudar. Pessoal, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. Fui.